A consulta eu acho interessante. O importante é que os questionamentos que foram feitos, mais tarde, quem sabe, venha alguma resposta. Tenho várias, mas faria que eu acho que é a mais importante de todas. Se recentemente foram liberados 30 milhões de reais para obras transitórias ou temporárias, se não me falo a memória, e tem tanta gente na fila do SUS aí esperando há 4, 5 anos para fazer uma cirurgia que custa 4, 5 mil reais. Como é que se responde isso? Como é que se resolve essa questão? Essa é a grande dúvida, a não ser contra a Copa, contra nada. O problema é que o povo está aí sofrendo, né? E para obras transitórias, temporárias, itinerantes, o dinheiro aparece rápido. Essa é a grande dúvida. E para obras transitórias, temporárias, itinerantes, o dinheiro aparece rápido.